Não vai ser proibido que ninguém pode saber Só quem tá ligado é eu e você No quarto do sigilo tudo pode acontecer Deixa a luz ligada pra eu te ver Pra eu te ver, pra eu te ver, pra eu te ver Pequisando, pequisando, pequisando Cê é louco hein cachorreira, esse é o Rayone exclusividade O top do Piauí, quer uma produção de verdade? Vai segurar Não vai ser proibido que ninguém pode saber Só quem tá ligado é eu e você No quarto do sigilo tudo pode acontecer Deixa a luz ligada pra eu te ver Pra eu te ver, pra eu te ver Pequisando, pequisando Pequisando Bequisando Pequisando 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 É só rona, peco, 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 peco É só rona Legenda por Sônia Ruberti